Música Tá valendo, começa o jogo Presentaço para o adversário Bola aberta na lateral Ele fica com a bola na linha lateral Faltou capricho, perderam a bola Gaustron Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Borja O jogo mal começou e já tem falta Marcos Rocha O juizão pegou a falta ali Cruzamento na área Everton Tenta proteger a bola com o corpo Borja Borja Olha a boa jogada saindo Saiu a conclusão Gol, 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 gol E olha, parece que com ele é sempre assim Mais jeito do que força Esse tipo de finalização é característica dele mesmo Tiagão, ele costuma colocar a bola aonde quer Show de imagens para você Olha a repetição do gol por outro ângulo O verdão está na frente Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Borja Dividida firme, mas sem maldade Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Ô professor, essa foi para cartão Saiu o cartão amarelo Everton Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Ventner Já pode passar a bola Recebeu ajuda por ali E lá vem o cruzamento Mandou de cabeça e é gol Gol Mais um gol dele Reforça a marcação no homem Olha, o técnico vai ter que trabalhar o posicionamento defensivo Ele está tendo muita liberdade para cabecear Ele está tendo muita liberdade para cabecear Vê gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Everton Arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar Marcos Rocha E o cruzamento foi nas mãos do goleiro Fim do primeiro tempo 2 a 0 Bola em jogo para os 45 minutos finais Bola em jogo para os 45 minutos finais Everton Desarme na bola Perto da linha lateral Parabéns a esse jogador Um ótimo desempenho até aqui Foi uma partida excelente até agora E tem grande chance de conseguir o head trick no segundo tempo O que pode garantir a vitória do time Cruzamento bloqueado Aquino E agora a bola mudou de lado Próxima bola fora Vai mexer no time técnico da casa Mandou para a área E ele manda o perigo embora Saiu pela linha de fundo E é esse canteio Ele está saindo do jogo E a gente vai dar uma olhada no gol que ele marcou Jogou dentro da área Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Sai a bola É tiro de canto Essa é do goleiro E adivinha Escanteio E ele jogou a bola para o mato E o perigo não vai embora Escanteio de novo O treinador está tentando o que pode Em busca de uma reação O goleiro afasta de soco Pode ser agora Bateu direto Bola torta Sem direção Ele já tinha ajeitado o corpo para a finalização Quando a bola desviou É Everton Bom corte ali no meio Ele vai repor a bola em jogo É lateral Bola na área Mandou direto Nas mãos do goleiro Está difícil manter a pasta de bola Está fácil demais Entrar nessa defesa Olha a bola na área É Everton E deu para ouvir daqui Que o time da casa Vai mexer no time E o goleiro sai Para ficar com a bola Nesse cruzamento O passe era bom A interceptação foi melhor ainda Olha o cruzamento Pegou o goleiro Tiago Eu sei que a gente nunca deve elogiar um goleiro Antes do fim do jogo Mas até agora A atuação é muito boa Sangue novo no Palmeiras É Everton E o cruzamento não deu certo A bola está nas mãos do goleiro 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 E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Fim de jogo por aqui. Festa Verde. Deu Palmeiras.